eu não tenho nada contra o cara não, mas ele tá com jet lag, ele tá cagado, ele se mijou, eu vou julgar ele de qualquer forma, né, ele tá dentro de uma competição, ele é uma pessoa pública, ele vai ser julgado, não tem muito como correr disso, até porque eu também fui, não tem como eu ligar pros problemas pessoais dele, ah, mas ele tá com jet lag, mano, já começa que ele é um jogador da LCK e ele tá vindo pro Brasil, então ele pode tá com jet lag, pode tá com cocô na calça, pode tá depenando ele, que ele tem que jogar melhor que todo mundo aqui, tá ligado? Mas eu sinto ainda que essa minha análise, ela foi perfeita, talvez eu morda a minha língua de acordo com o CBLOL, porém, entretanto, todavia, eu acho que o que ele mostrou pra mim na live vai ser como ele vai ser, eu acho que ele é um jogador muito bom, porém, ele é um jogador muito bom que vai ser inconstante, tá ligado? Vai ser inconstante. O outro menino, o top laner, o Ririt, né, Ririt, ele vai ser muito bom, porque se eu não me engano, olha aqui, ó, Ligipidia, Ririt, olha só, esse cara, pra mim, ele é bugado, eu nem vi live dele e eu acho ele bugado de bom, por quê? Porque, pelo que eu lembre dele, ele já foi pra outras regiões ruins, como o Brasil, e ele ganhou, tá ligado? Esse cara é o cara que, ó, ele jogou com o Djoko aqui, ó, Djokovic Maia, ó, TCL, primeiro lugar, playoff, primeiro lugar aqui ganhou, né, ele pegou playoff na LEC, LFL é da onde mesmo? EU, né, EU, esse cara aqui eu acho que ele vai esmufar aqui, mano, esse cara eu acho que ele vai esmufar, o Lava, ele só jogou na Coreia, se eu não tô enganado, é só a Coreia, ó, LCK, G-Star, Coreia também, né, LCK, LCK, tá vendo? A carreira dele inteira foi full Coreia, ele nunca chegou muito longe na LCK, né, mas assim, um jogador de LCK que apanha pro faker, teoricamente ele vai ser muito prodígio aqui, né, só que, mano, às vezes não adianta, tá ligado? Você pode ser muito bom, League of Legends hoje é um time de equipe, esse cara ele é muito bom, ele tem qualidade pra mim, isso é um fato, é um fato, ninguém tirou isso dele, ele tem qualidade, Quando eu vi ele lá, eu vi duas lives dele, três lives dele, pra mim ele tem qualidade, porém, às vezes não adianta você ter muita qualidade, você não ter uma mentalidade boa, esse cara aqui já esteve em outras regiões, já jogou com times ruins, já jogou em regiões ruins e ganhou, e jogou muito bem, entendeu? Esse coreano aqui, pra mim, foi uma mega hipercontratação, esse daqui não é tão safe quanto parece, mas ele tem muito potencial, entendeu? É porque eu não conheço a pessoa dele, se ele for um coreano com mentalidade boa, ele vai esmufar no Brasil, é isso, pra mim é isso, entendeu? É isso, entendeu?